E a cidade de Canoa sediou neste fim de semana uma etapa brasileira do quinto rodeio de caminhões. A competição tem por objetivo estimular a direção defensiva junto aos motoristas de veículos que transportam combustível. O gigante das estradas tem que transitar com delicadeza. Manobrar com habilidade é o que conta. A gente tem que sempre preservar as nossas vidas e as vidas do próximo também. E fazer com que a nossa viagem seja perfeita do começo ao fim. Os condutores que participam do torneio não têm pontos na carteira. Essa é a norma, porque o objetivo aqui é valorizar a direção defensiva. Com mais de 20 anos de estrada, o Sandro já passou por situações inesperadas. Uma das situações, já tive um carro que freou bruscamente na minha frente. Mas eu, como estava vindo com uma velocidade incompatível e sempre preparado para uma situação inesperada, eu consegui controlar o caminhão tranquilamente. O grande desafio e o esforço das nossas transportadoras junto com os nossos motoristas é garantir que a cada dia eles façam o trabalho, façam o seu dever, evitando situações de risco. Ou seja, picos de velocidade, freadas bruscas, acidentes. Mas a direção defensiva não depende só dos caminhoneiros. A categoria trabalha com uma frota envelhecida, reclama da infraestrutura das rodovias e boa parte dos condutores se sente pressionada a cumprir uma carga horária extenuante. É o que revela um levantamento realizado pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte. A vida de caminhoneiro não é fácil. Segundo a pesquisa, eles rodam em média 10 mil quilômetros por mês e trabalham por dia umas 11 horas. A gente que está na estrada dirigindo um veículo menor não tem noção da tarefa que eles cumprem diariamente pelas estradas, levando toda a produção brasileira para qualquer parte do país. Aqui no evento, a gente tem pessoas que vão dirigir caminhões como a Cláudia. Só para ver como é que é, né Cláudia? Tu já dirigiste antes de um caminhão? Não, nunca dirigi um caminhão. Primeira vez. Está preparada para o desafio? Estou preparada para o desafio. A gente vai te acompanhar? Tá bom. Fez o ajuste do banco, colocou o cinto, tá? Cuidado agora com a operação do freio desse caminhão, que ela é muito sensível. E o acelerador também. A Cláudia está indo bem. Estou me sentindo ótima. É uma estabilidade, ele é alto. Mas caminhão é caminhão. Carro de passeio é outra coisa. Eu mal toquei, ele travou rapidamente. É outra forma, né, de veículo para dirigir. Completamente diferente. A etapa final do torneio dos caminhões está marcada para ocorrer em maio em Blumenau, Santa Catarina. O vencedor vai ganhar um carro zero quilômetro. Obrigado. Obrigado.